Opa! E aí, Eagles! Aqui quem fala é o Sky. Eu sei que muitos de vocês veio pelo título do vídeo e já tá pensando Nossa, Sky! Com certeza é um clickbait! Ele vai dar um corte no vídeo ou fazer com custo NPC! Não! 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 Esse meu vídeo não vai ter nem um corte E eu vou mostrar pra vocês que realmente há como spawnar esses que tá no título O Bios, o Goku Black, o Rosé, o Zamasu Deus, o Zamasu Fusão, tudo que você imaginar É um mod diferente do Dragon Block C Tem o Dragon Block C aqui que eu vou mostrar pra vocês e também tem esse mod que complementa É como se fosse um ADD11. É muito bom! E pra você que também quer jogar esse mod, quer mostrar pros seus amigos Mostrar pra eles e falar Nossa, olha aqui como eu sou bala! Eu tenho aqui! Se vocês querem mostrar pra eles Pra isso, mano, você vai ter que deixar o like aí porque eu quero bater uma meta muito alta Porque foi muito difícil achar um mod desse, sério, foi muito difícil Então eu quero 10 mil likes Nossa, eu sei que faz muito tempo que eu não bato essa meta no canal Eu quero 10 mil likes pra eu estar disponibilizando isso pra download Porque deu muito trabalho pra achar Deu muito trabalho Você não faz ideia em quantos fóruns, em quantas... Nossa, deu muito trabalho pra eu achar um mod assim tão diferenciado do Dragon Block Então chega de conversa E já vamos aqui, mano Já tô com um coisinha novo Deixa eu só fazer um negócio aqui Vamos pegar nossa classe aqui já Eu vou pegar a classe humana mesmo Que é a classe mais próxima aí dos amassos Que não tem a classe Shin, né? Que é S-H-I-N Que são as classes do Kaioshin Nesse caso não tem elas Nossa! Olha o tipo que eu fiquei, mano What the fuck? Eu tô muito bugado Tá, deixa eu pegar o adulto Meu Deus, eu tô totalmente bugado Senhor! O que... O que aconteceu comigo? O que tá certo? O olho tá certo? Tá tudo certo Aqui eu já deixei Básico Pode ver que é o normal Não tem nada além desses dois aqui Tem espiritual, guarda, arte, marcial Aqui eu vou pegar nosso Ki Eu esqueci de fazer uma coisinha aqui Eu gosto de deixar essa aurinha aqui Ficar mais bonito Beleza Agora sim E beleza Estamos no mod de Dragon Block C Como vocês podem ver Eu já vou estar Deixando aqui tudo no máximo Porque sim É muito difícil Eles são muito fortes Vocês não fazem ideia O quão forte são esses monstros Esses personagens que dá pra spawnar Que eu já vou estar mostrando pra vocês Eu só vou me preparar aqui Porque sério É muito Vocês não fazem ideia Do quão difícil É esses monstros Vocês não fazem ideia Do quão difícil é Eu não tô mentindo não galera Sério É muito difícil mesmo É absurdamente absurdo A dificuldade Desses monstros Eu vou pegar aqui A God Form Opa Deixa eu colocar aqui Pegar a God Form Pegar o Kaioken Eu tenho que pegar só As coisas Fortes aqui Porque senão Não vai dar certo Tem o outro Tem o outro que é o Potential Unlock E o último É bom eu pegar aqui Vou pegar o Kisense Pra vocês terem noção Do tanto de vida Que esses trem tem E Endurance E o outro O Flá Tá bom Só esses aqui Tá bom Só esses aqui Está muito bom Vamos aqui E já pegar aqui Tudo no máximo Aqui Porque eu vou mostrar pra vocês O quão louco O quão louco É esse trem Vocês não fazem ideia Galera É É absurdo É É um troço Que vocês vão falar assim Pelo amor de Deus Que que é isso Sério Vocês não fazem ideia Eu vou pegar outra coisa aqui também Pra poder me ajudar aqui A Vocês também tem uma outra noção maior Deixa eu pegar um Skullter aqui Um Skullter bom Pegar esse Vermelho aqui Que eu acho bonito Não Vou pegar o nível 3 aqui Pra ser melhor Vou pegar esse Skullter aqui Nível 3 aqui E vamos Vamos usar isso aqui Ah Eu tenho que abrir outro negócio Pra abrir Agora é Bom galera Tive que dar um corte Que deu uns Bugs muito louco aqui Mano Porque eu tinha Tava tipo vivo Só que eu tava no game mod Então eu tinha dado barra kill E meio que Quando você tá no game mod Da barra kill Você não vai lá pro Pro templo lá da morte Tá ligado Então meio que deu uns Bugs muito louco aqui Por algum motivo Eu tô meio que bugado Eu tô com 500 e Meu Deus Eu tô com muita pouca vida Deve ter Bom Deve ter dado um bug Deixa eu ver aqui Aqui ó Tinha dado um bug mesmo Mas enfim Deixa eu Comer aqui minha carninha aqui E vamos lá Essas galinhas aqui Pelo jeito elas não atacam Eu tentei liberar o Kaioken Que meio que deu ruim Mas enfim Vamos Deixa eu liberar aqui o God Beleza Tô na forma God E mano Não dá pra matar essa galinha Não dá Não dá Simplesmente são galinhas Que são indestrutivas Indestrutivas Deixa eu voltar pro game mod Aqui Porque é o seguinte Deixa eu voltar pro game mod Aqui Aqui ó Porque agora Eu vou mostrar pra vocês Os bichos Vocês devem estar lá zoando Falando que tá Tô trolando Mas não tô trolando não Tô trolando não Você pode ver essas galinhas aí Pode ver que elas Esparam meio louco Que tô trolando não Verdade mesmo Só que tem um porém Nesse mod aqui Eu ainda vou Dar mais uma estudada nele Porque ainda ele dá uns Conflitos Ele acaba dando uns conflitos Nos comandos dele Então eu não sei muito bem O que esse mod fazer Porque esse mod aqui Ele é super secreto Sério Eu nunca vi ninguém Usando esse mod Eu achei por acaso Eu tava pesquisando Coisas de Dragon Ball E tals E do nada Puf Porque Como eu posso dizer pra você Eu e Ney Tamo planejando Um servidor Então eu tava pesquisando Uma parede em Dragon Ball Pra ver se eu achava Pra fazer um servidor Bem diferenciado E eu achei esse mod Achei muito interessante Porém Eu não vou pôr ele ainda Pelo simples fato Que ele é meio bugado Como você pode ver Às vezes ele para de gerar O chunk Do mapa Então ele tem Uns bugs Ainda Ele tem uns bugs Mas enfim Esse aqui É o negócio do mod Pra ver que ele tem Umas armadura Do Kaba Tem umas armaduras Diferenciadas É diferente Tem Goose Mid Que é daquela Coisinha lá E tem esse aqui Que é o outro Que nós usamos Que é normal Que é diferenciado Mas esse mod Também adiciona Uns diferentes E também tem Os spawn Dos monstros Tem os spawn Dos monstros Que eu vou estar mostrando Aqui pra vocês Aqui ó Acho que começa Onde Começa Começa aqui ó Os spawns do Pico Do Kaba Do Barriss Que é o Bills Que é o Bills Pra quem não sabe Tem do Frost Tem do Kaba Tem do Rose Tem do Zamasso Tem do Black Tem do Trunks Do Futuro Tem Aqueles super humanos Mano da Água Tem o Bandido Tem o Monaco Tem o Hit Tem o Magata Eu não lembro Que personagem é esse Tem o O clone do Black Tem o Zamasso Mortal A Fusão O Whis Golden Frieza Aquela galinha Do demônio E o Atos Que é um dragão Eu não vou Espanar ele No final do vídeo Eu vou espanar Só pra vocês verem Porque ele é chato Pra caramba Então como vocês podem ver Tem aqui Mano Eu vou espanar aqui O O O Não Vamos ver Vamos espanar Vou pegar todos Espanar aqui Na real E vou espanar aqui O Whis O Black O Rosé Deixa eu pegar aqui Vem cá Deixa eu ver Um diferenciado aqui Que vocês talvez vão gostar Black Rosé O Zamasso Trunks do futuro O O O O Um Piccolo não Vamos pegar o Hit aqui Mano São uns personagens Diferenciadão Que não tem nos mods Eu vou começar aqui Espanando pra vocês Mano Pra mostrar pra vocês Que o bagulho é louco Aqui mesmo Eu só queria achar Um bioma diferenciado Mas esse bioma aqui É muito Um bioma de neve Sei lá Tá Não tem problema Vamos no bioma de neve Aqui mesmo Vou espanar aqui Então pra vocês Verem mano O Bills Não é tão bonitinho Assim mano Mas ele não tá me atacando Gente Porque eu estou no game mod Então Esse é o Bills E mano Olha a vida dele Olha a vida do Bills Eu vou dar um tapa Eu dou 1600 de dano Ele mata em um tapa só Não em tapa só Porque eu estou no máximo Mas é muito difícil Mano De matar esses trens Sério É muito Vocês não fazem ideia Nossa mano Só de pensar Aqui já dá mesmo Só de pensar Aqui eu já fico com medo Ele dá muito dano Olha isso Você não mata Você não mata Isso aqui Nunca Nunca Mas o intuito não é esse Vou mostrar agora aqui pra vocês O Hit Em breve eu faço uns vídeos Mais a hora aí Olha o Hit O Hit já não tem tanta vida Porque o Bills Ele é um deus da destruição E o Hit O Hit é forte né Ele acabou matando O Goku Pra quem não sabe Matando entre aspa Mas o Bills já Já ó Já é Mesmo assim Olha o tanto de vida que ele tem Não é algo tão fácil de matar Você pode ver que eu estou batendo aqui ó Tirando 1600 de vida mano E não tirei nem a metade da vida dele ainda Então bom Isso aí eu mostro mais pra frente Não vou mostrar agora Vou deixar eles guardadinhos na manga aí Pra mostrar pra vocês em breve no vídeo O intuito do vídeo É spawnar o Black Goku Que é um dos personagens que vocês mais gostam Em breve eu vou estar spawnando o Rosé aí Então se vocês gostarem muito desse vídeo Eu vou mostrar todos Porque tem um monte Tem uns escondidos aqui no negócio E o Whis também mano O Whis eu vou spawnar depois O intuito agora é spawnar o Black Isso aqui é só pra vocês ficarem com gostinho Tipo Hum Queria ver como que era o Whis Vai ficar assim Então Tcham Black Alô 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 Black Black Goku Nossa eu spawnei dois sem querer galera Meu Deus tem dois Black Goku ali Vamos dar no pé aqui Vamos espanar aqui ó Ele aqui ó Nossa senhora Vamos espanar ele aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tem muita vida E vocês duvidam quanto que ele Que ele Ó eu vou dar um tapa nele pra vocês verem Ele não Não morre tão fácil Pode ver ó Não tapa nele aqui ó O bagulho é doido Agora eu vou sair do Game Mod Peraí Eu vou voar primeiro Vou voar aqui primeiro Porque senão vai azedar tudo Vou sair do Game Mod Vou comer aqui Eu tô na minha forma God Pode ver que eu tô na minha forma God Não tô numa forma De brincar Tô numa forma Deus Ó por enquanto ele não tá me atacando né Agora vou atacar ele aqui Vem cá filho da mãe Olha isso aqui Olha a minha vida pra onde foi Jesus Jesus Galera eu tenho Olha o tanto de vida que eu tenho Vou de novo no máximo pra vocês terem noção Eu tenho 12.500 de vida Olha isso aqui Olha Olha isso aqui Eu tenho 12.500 de HP Ele vai me dar um tapa Jesus Ele me deu um tapa Ele me deu um tapa Eu fui pra 9.000 de vida Ele me deu um tapa Eu fui pra 9.000 de vida Não tem Não tem como peitar isso aqui Não tem Não tem Ó Ó Ó Ó Ó É impossível Isso que eu tô com armadura gente Se eu não tivesse com armadura Meu Deus ferrou Não dá Não dá É impossível De peitar O Black Sério Nesse aqui deixa o mod Muito mais difícil Imagina se tá de boa aqui andando Ah Tô de boa aqui De boa E aparece uma missão Matar o Black Goku Você fala Beleza Vou lá matar o Black Goku Não é mesmo Se chega Ele tem 150.000 de HP E você tá lá Você nem no máximo tá né Porque pra chegar nesse atributo Que eu tô aqui Demora Demora muito Não é tão fácil assim Não é simplesmente chegar lá e Meu Deus Chegar lá e pronto Tô com 500 de atributo em tudo É muito difícil É muito demorado E olha O battery power Desse trem É É absurdo É É de Opa Deixa eu voltar ali no battery power É de outro É de outro mundo É de outro mundo Dez mil Dez mil Trezentos Dez Que dez mil Que dez mil Que dez mil É Um milhão E trinta e seis Fucking mil Ou é 103 mil Eu não sei Olha o Meu Deus do céu Olha o Butler power Disso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos ver qual Não Mano É absurdo Olha o Butler power Disso aqui É de outro mundo Olha o Butler power Disso É É É É É ridículo É ridículamente de forte Mas enfim galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então já sabe Se bater a meta do like Eu vou estar disponibilizando Esse mod pra vocês Onde deixou o mod do Dragon Ball Muito mais difícil Muito mais Muito mais legal também Porque ele tem uma dificuldade nova Tem umas coisas novas E fica bem interessante Então divulgue Chama os seus amigos aí Divulgue lá no Facebook Ela fala Vê isso aqui mano Vamos ajudar o Sky A pegar dez mil likes Pra nós ter esse mod Bala aqui mano Porque pode procurar aí no Youtube Mano Eu duvido muito Que você vai conseguir achar Um vídeo assim Beleza? É sério Foi muito difícil Deixar isso aqui Bom Um forte abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Lembrando que tem vídeo Hoje é às 18 horas Iiii Chora maluco Fui